Música Fala aí, Serginho Fala aí, tô começando a ficar frio agora Quanto mais a gente andar agora, mais vai esfriar Galera, tá tensa ainda do rolê do ano É isso aí, a gente passou um sufoco lá Porque a gente tava filmando o rolê do passaporte lá Com o carimbato, os caras acham ruim E a gente levou um ferro lá Mas é isso aí, segundo país no jogo aí Os Tereza vão passar Os Tereza vão passar Sim, não vão passar Pera, hoje é passão E estamos aqui na Argentina agora E é isso aí, galera Então, estamos aqui na primeira parada Formosa E uma resistência Que de lá a gente vai pegar outro busão Pra ir pra Tucumã Pra ver nosso amigo César lá E ficar uns dias na casa dele É isso aí, galera Tá aqui eu e o Jimmy Na cidade de resistência Argentina Argentina Passando frio Passando frio Então, galera Argentina é o nosso segundo país E o nosso destino na Argentina É a cidade de San Miguel de Tucumã Quase onze e meia da noite A galera aqui, ó Sofrendo um terminal Aqui na cidade de resistência A hora Então, a gente não conseguiu achar passagem Pra Tucumã hoje E o negócio tá complicado Tá feio Então A gente vai dormir aqui E a gente vai sair amanhã Às sete e meia da noite Vou deixar na Tucumã César vai estar esperando a gente Na casa dele lá É, e já tem dois dias Que a gente tá prometendo pro César Que a gente tá chegando lá E nunca chega E nunca chega É O negócio tá feio Então É isso aí Vamos pro hotel agora E ver o que que resistência tem a oferecermos É isso aí Lifestyle na viagem Galera, é isso aí Sempre come antes de viajar Come Se alimente bem Se alimente bem Porque senão Numa situação dessa Você acaba se tornando mais estressado Come fruta Também Verdura Vai no supermercado Comprou umas maçãs As bananas Que as coisas que a gente não fez A gente deveria ter Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo, gente A esperança é a última que morre Cada cartão que passa Valeu, mamãe É isso aí, galera Agora a gente tá No caminho de comprar o ticket do busão Porque a gente que é mochileiro Tem que resolver a maioria das coisas com o busão Agora algumas coisas a gente resolve num táxi mesmo Porque é muita bagagem Estamos aqui na catedral Na praça principal da cidade E nós viemos aqui nesse local Comprar A tarjeta É o cartão pra gente andar de ônibus E vou luar as mulheres A tarjeta na Argentina, galera Você não paga o ônibus em efetivo Sempre você tem que comprar um cartão Aqui se fala tarjeta e Neponiola Então você compra o cartão e anda de busão Porque não pode pagar em efetivo Ao contrário A galera entra no busão E dá o dinheiro pra algum passageiro E o passageiro passa o cartão Mas galera Não se esqueça de comprar o cartão aqui na Argentina Pessoal Nós estamos aqui no ponto de ônibus Em resistência Esperando o busão pra gente ir lá pro terminal de ônibus Comprar a passagem pro nosso próximo destino O terminal de buso aqui é rodoviário Isso Agora nós vamos fazer um câmbio Trocar dólar aqui com esse argentino Porque ele deve estar acabando Eu quero combiar 100 dólares Obrigada Isso aqui é ilusão viu Isso aqui é 100 dólares Mas a Argentina vira 1.200 Ou seja, a moeda não é muito valorizada Entendeu? Isso aqui vai embora assim ó Clup 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 Clup